Podemos facilmente identificar que um filme é do Wes Anderson quando tudo parece uma pintura animada. Cada filmagem é feita tão meticulosamente para estar quase parada no centro que se parece uma obra de arte. Tal como alguém que está a pintar, cada bocadinho de cor e direção no qual a câmera se move é escolhido com o mesmo rigor e cuidado de que fazer o próprio guião. Simetria e cor são duas das associações feitas quando pensamos nos filmes do Wes Anderson. Mas mais do que estética, temos presente em cada filme nostalgia, família, juventude e acima de tudo, a própria história do Wes. Os filmes do cineasta são claramente influenciados pela sua infância. Podemos atribuir a simetria que é construída cuidadosamente ao facto do seu pai ter sido publicitário e também ao facto do Wes assegurar que, caso não fosse realizador, certamente seria arquiteto. Podemos encontrar uma grande nostalgia nos filmes de Anderson, perceptível de duas formas. As definições de câmara usadas e a homenagem a muitos filmes franceses da nova vaga. Wes faz isto através de filmagens peculiares, criando uma sensação de fragmentação e distração da narração. As cores mais presentes nos filmes de Anderson são o azul-pastel, o cor-de-rosa, o vermelho, o amarelo, um branco-suz. Conseguindo assim criar um estilo específico, certos tons próprios, e enfatizar temas que são recorrentes nas suas obras. Quer o vermelho, quer o amarelo, desempenham um papel fundamental. No filme The Royal Tenenbaums, Wes Anderson coloca o pai da família a usar um fato de treino vermelho, que este utiliza supostamente desde a morte da mulher. Atribuindo à personagem uma certa imaturidade, mas com a qual criamos facilmente empatia. Outra das cores que o Wes gosta de usar, principalmente em conjunto com o vermelho, é o amarelo. Esta cor, presente na maioria dos filmes de Anderson, simboliza esperança e juventude. Aqui, um exemplo do filme The Royal Tenenbaums. Uma espécie de amarelo contrasta com o azul na cena do suicídio, transmitindo quase um bocadinho de otimismo. Aqui, outra cena onde Richie e Margot confessam o seu amor um pelo outro desde que eram crianças. A cinematografia também desempenha um papel significativo para criar o que Anderson tem como objetivo. A simetria no centro da imagem, possivelmente inspirado em Stanley Kubrick e as imagens laterais, cria uma sensação muito two-dimensional, mostrando claramente o ambiente em que se situa o filme, acentuando-o com a assimetria, incluindo constantemente movimentos de câmera e uma voz narrativa. O que leva Wes a ser tão único no que faz é o facto de, ao vermos os seus filmes, nos sentimos, na verdade, a ler um livro. Não só os seus filmes seguem a estrutura das histórias que tem um herói, ele usa imagens para enfatizar uma nova parte ao capítulo da história. Tudo em Wes Anderson reflete a sua infância. Sem a perda desta, ele nunca tentaria reviver esses momentos nos seus filmes e o seu estilo não existiria.